Olá mais uma vez, eu sou o Werner Hilli e nesse vídeo eu queria falar sobre alguns padrões de linguagem que a gente usa que nem sempre é muito útil para a gente se livrar de alguns problemas. E eu queria falar alguns específicos porque acredito que você pode se identificar e talvez mudar esse pensamento, mudar as palavras que você está dizendo porque vai fazer diferença na sua vida e nos seus resultados. E algumas dessas palavras começam com eu tenho. Eu tenho um problema, eu tenho uma questão, eu tenho um bloqueio, eu tenho ansiedade, eu tenho timidez e assim vai, assim vai. E eu queria que você fizesse o seguinte linguisticamente, quando você disser uma dessas coisas, eu tenho um alguma coisa, eu quero que você transforme em verbo. Como assim, Werner? Horas. Vamos lá. Agora, eu tenho um bloqueio. Eu tenho um bloqueio para estudar. Como eu faço para me bloquear? Eu transformei bloqueio no seu verbo, propriamente dito, no seu verbo original. Bloquear. Por quê? Por quê? Quando eu falo, aí às vezes o cliente chega para mim e fala assim, ah, eu tenho ansiedade, ou você trouxe com você, coloca aqui na mesa para mim. Não tem. Não tem. Não tem essa questão. Eu tenho um problema. Opa, está no seu bolso? Onde é que está esse problema? Você não tem. Você não é uma posse sua. Por exemplo, aí a pessoa fala assim, eu não tenho confiança. Eu queria ter confiança. Cara, confiança não é algo que você tem, que você pode entregar para alguém, uma posse sua. Essas palavras denotam processos. Processos. Então, quando a pessoa fala assim, eu tenho confiança, não é possível que ela tenha isso. É uma coisa que ela tem. Ela produz isso internamente. Como ela produz isso internamente? Isso é o interessante. Timidez é a mesma coisa. Bloqueios é a mesma coisa. A questão é, eu tenho timidez. Como eu faço para me, talvez, intimidar? Qual que é o verbo? Como eu faço para me timidar? Como eu faço para criar a minha timidez? Então, como eu crio isso? Ah, você tem timidez? Cara, em todos os contextos, em todos os lugares. Você é tímido para falar com sua mãe, com seu pai, com seus amigos? Sei lá, você está fazendo faculdade, você é tímido para conversar com seu grupo? Quando você está fazendo um esporte que você gosta, você está no grupo de esporte, você é tímido ali? Bom, se você não é tímido num contexto e é tímido no outro, significa que alguma coisa você faz num contexto que você não faz no outro. Ou coisas diferentes que você faz nesses contextos. Porque se você tem timidez, como você tira ela de si mesmo nesses contextos? Eu tenho um bloqueio para estudos. É de português. Não tem, né? Se você tem esse bloqueio, ele é seu, ele faz parte de você, como você tira ele para estudar as outras coisas? Não, você não tira ele. Você não tem um bloqueio. Você faz um processo para se bloquear nesse contexto que você não faz nos outros. Então minha pergunta é, transforme em verbo, como você faz, como você cria, como você produz isso que você chamou de problema, bloqueio, timidez, ansiedade. Ansiedade na PNL é uma nominalização, ou seja, eu transformei um verbo, ansiar, em um substantivo abstrato, a ansiedade. E aí eu não tenho mais como mexer, porque agora não é algo que eu faço internamente, não é algo que eu tenho domínio, é uma coisa que eu tenho. Ah, meu Deus, como é que eu vou fazer? Não, não é algo que você tem. É algo que você pode parar e analisar como você produz, como você faz, como isso está de fato se manifestando. Ah, meu bloqueio, como eu faço para me bloquear exatamente? Ah, eu olho para o livro e falo assim, ai meu Deus, que coisa, acho que não vai dar certo. Ai, será que não tem outra coisa para fazer? E vou olhar o WhatsApp. Isso eu chamo de eu tenho um bloqueio. Agora, quando é uma coisa que eu gosto, eu vou e faço. O bloqueio, eu não levo o bloqueio comigo. Então, perceba como você faz as coisas quando você não tem esse bloqueio, essa questão. E perceba como você faz quando você tem. Porque agora temos coisas que você faz, pensamentos que você cria. E agora você vai pegar um processo. Agora sim, olha, quando eu vou apresentar o meu trabalho, eu fico pensando, será que vão gostar? Será que eu vou falar tudo direito? Será que eu vou lembrar das coisas? Então, eu fico pensando em como vai dar errado. Ai, eu chamo isso de um bloqueio. Mas, na verdade, não é um bloqueio. É uma coisa que eu estou produzindo internamente. Muito difícil uma pessoa produzir químicas boas pensando que vai dar errado. Pode dar errado. Qualquer coisa pode dar errado. Mas você não acha melhor pensar em como pode ser produtivo, bom? Criar uma cena produtiva na sua mente? Se a cena que você está criando na sua mente é ruim, a chance de você querer fazer é muito menor. A questão é, não é uma coisa que você tem. É uma coisa que você está produzindo internamente. Tanto em pensamentos, quanto em comportamentos. Quanto em química interna. Então, se eu olho para uma coisa, penso que não vai ser bom o suficiente, me desmotivo a ponto de eu não fazer, eu chamo de bloqueio. Então, dê um passo para trás. Pegue essas palavras. Perceba se você é assim em qualquer contexto. Qualquer contexto. Eu sou tímido. Então, se você é tímido, você não consegue conversar direito com seus amigos, você não consegue jogar videogame direito, você não consegue fazer um esporte direito e conversar com as pessoas. Porque você é o tempo todo. Você não deixa de ser quando fala com o seu amor. Ou você deixa de ser. Não, eu deixo de ser quando eu falo com as pessoas, tais pessoas, eu esqueço quem eu sou. Você não faz isso. Você produz coisas diferentes. Pegue o contexto que você consegue fazer sem essa questão. Então, perceba o que você faz internamente, como é o seu estado de espírito, qual é a sua química interna, quais são os seus pensamentos. E perceba o que você faz no contexto em que você chama de problemático. Repare nisso. Qual é o seu procedimento, quais são os seus pensamentos, seus comportamentos, qual a química que você está trazendo interna. E aí você vai ter mais domínio sobre o processo. Então, ansiedade, bloqueio, timidez e muitas outras coisas são processos. Entenda o processo melhor e você vai ter melhores resultados para lidar com essa questão, porque você vai poder fazer coisas diferentes em vez de apenas lidar com uma coisa que se tem. Tá bom? Espero que essa dica tenha sido útil e até o próximo vídeo. E aí você vai ter melhor e você vai ter melhores resultados para lidar com essa questão.